E Jesus avisou-nos, por isso ele disse, no mundo tereis aflições. Só que ele coloca algo extraordinário nessa frase. Mas, e na presença de Deus recebemos o ânimo, recebemos a alegria, recebemos a força, recebemos a capacidade para vencer o que quer que seja que se levante contra Deus. E nós descobrimos pela palavra de Deus que o bom ânimo não se alcança pelo facto de nós termos um amigo que nos dá uma palmadinha nas costas. O bom ânimo não se alcança só pelo facto de nós ouvirmos uma mensagem ou uma pregação. O bom ânimo alcança-se quando nós estamos na presença de Deus. Mas nós necessitamos perceber que quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nem tão pouco necessitamos estar preocupados com aquilo que os outros ensinam. porque o ensino deles é desfeito, é anulado, ou isso cai por terra quando nós levantamos bem alto. O que David disse é, eu tenho consciência de que eu não sou esse homem. Mas eu vou contra ele, contra aquele gigante, a representar alguém que o pode derrotar. Eu vou contra ele, contra ele, contra aquele gigante, a representação do Senhor Deus dos Exércitos. Eu vou contra ele, contra ele, contra aquele que virá e destruirá os filisteus e toda a sorte de deuses estranhos neste mundo. Como a história bíblica só tem significado na nossa vida, se ela for transportada para nós. Se não é apenas história, se não são apenas eventos, se não é apenas conhecimento. Na nossa própria vida, nós necessitamos tomar nas armas que o inimigo usa contra nós para o derrotar. Agora esta é uma promessa de Deus para nós que diz, eu já remi toda a obra das tuas mãos. O que quer que seja que tu fazes, isso é para a tua bênção, é para a tua edificação. Isso significa, meus irmãos, que nós temos que aprender a deixar de pensar de uma forma humana e natural. E passar a pensar como ele pensa. E para nós pensarmos como ele pensa, nós temos que saber o que ele pensa. E o que ele pensa este Espírito. E por que ele venceu, nós vencemos. Ouça, por que ele venceu, nós vencemos. As aflições que os Golias da atualidade levantam contra nós, as aflições que o diabo, os seus demónios levantam contra nós, são, ouça, ouça, são apenas meras questõezinhas. Porque a cabeça do Golias foi cortada e a cabeça do diabo foi esmigalhada. Nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa, que eu penso até que os irmãos, quando eu digo eu penso, é para ser simpático. Eu sei que sim, porque eu tomei nota aqui nos meus apontamentos, que há cinco anos atrás, sete anos atrás, eu compartilhei. No ano de 2010, eu compartilhei alguns destes pensamentos com os irmãos aqui. Mas quando eu estava a orar, Deus voltou a colocar esta palavra no meu coração. E eu senti-me muito, muito feliz por voltar a compartilhar aquilo que já compartilhei convosco. Isto porquê? O apóstolo Paulo, ele declarou, Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, pois eu sei que é para proveito vosso. E é muito importante, volta e meia, nós fazemos uma reciclagem, aquilo que nós já ouvimos, provavelmente até estamos a aplicar, mas ficamos edificados na nossa fé e encorajados a ouvir aquilo que Deus quer fazer e ministrar para nós. Uma das grandes frases que nós encontramos nas Escrituras e que pode causar estranheza, foi aquela frase que Jesus disse aos seus discípulos, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Se nós sabem, toda a gente sabe isso, nós pastores, as pessoas, os irmãos, os discípulos de Jesus, quando nós estamos a falar de Jesus, às vezes no nosso entusiasmo, nós dizemos algumas coisas que não correspondem verdadeiramente à realidade. Como aquelas, quando tu vens a Jesus, os teus problemas acabam, as teus dificuldades acabam. Os irmãos, nunca ouviram expressões deste género? Seguramente até no nosso entusiasmo já preferimos isso. Mas a verdade não é essa. Quando nós estamos em Jesus, nós temos uma força satânica, demoníaca, infernal, que se levanta contra nós. Quando nós estamos em Jesus, nós podemos contar com isso, que todas as forças do inferno se unem para derrubar a nossa vida. E Jesus avisou-nos. Por isso ele disse, no mundo tereis aflições. Só que ele coloca algo extraordinário nessa frase. Mas, tende bom ânimo. Ou seja, não fiquem curvados às aflições, às dificuldades, às angústias, às tristezas, aos abatimentos que tentam combater a vossa vida. Aquilo que eu vos declaro é, isso é garantido no mundo. Mas, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós descobrimos pela palavra de Deus que o bom ânimo não se alcança pelo facto de nós termos um amigo que nos dá uma palmadinha nas costas. O bom ânimo não se alcança só pelo facto de nós ouvirmos uma mensagem ou uma pregação. O bom ânimo alcança-se quando nós estamos na presença de Deus. Por isso é que quando as aflições vierem e vêm em ter connosco, nós temos bom ânimo. Porque nós estamos na presença de Deus e na presença de Deus recebemos o ânimo, recebemos a alegria, recebemos a força, recebemos a capacidade para vencer o que quer que seja que se levante contra nós. Jesus declarou, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E há uma expressão na Bíblia também muito interessante que diz assim, a vossa fé vence o mundo. E muitas vezes nós pensamos que a nossa fé é o conhecimento adquirido que nós temos. E o facto de nós aplicarmos esse conhecimento adquirido. Mas na realidade, quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que a fé é uma pessoa. A fé chama-se Jesus. E quando Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, quando Jesus diz assim, a vossa fé vence o mundo, a vossa fé é Jesus. Amém. Está ali escondido esse amém. Então, se a nossa fé já venceu o mundo, nós colocamos os nossos olhos nessa fé e nós vencemos juntamente com ela. Amém. E em determinada ocasião, e era disso que eu gostava de me focar hoje, como é que nós podemos vivenciar, como é que nós podemos elevar essa fé na nossa vida, no meio das lutas e das dificuldades. E há um episódio que todos nós conhecemos, eu vou citar a Escritura, e os irmãos podem depois ver em casa, que é a primeira de Samuel, capítulo 17, dos versículos 1 aos versículos 11. Quem é que já ouviu aqui falar de Golias? Quem é que já ouviu aqui falar de Davi? Então, este é o episódio de Davi e Golias. E a Bíblia nos diz que havia dois exércitos, o exército de Israel e o exército dos Filisteus, e eles juntaram-se numa região chamada Socor, e essa região era um val que estava em Judá. Diga lá comigo, um val. Não era uma montanha. Diga lá, não era uma montanha. Não era uma planície. Era um val. Eles estavam ali no val. De um lado, o povo de Israel. Do outro lado, o povo da... os Filisteus. O povo da... É, mas os Filisteus eram vários povos misturados. Então, do outro lado, os Filisteus. De um lado, Israel. Do outro lado, os Filisteus. E, de repente, a Bíblia fala de um homem chamado Golias, um gigante, que veio de uma cidade chamada Gat. a cidade de Gat era a cidade onde estava o templo do Deus Dagom. Significa que as pessoas de Gat adoravam ao Deus Dagom. E os irmãos, seguramente, já ouviram falar da história. Não vamos focar-nos nisso hoje, mas já ouviram falar da história que quando a arca do concerto simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel foi tomada, eles colocaram a arca do concerto lá no templo de Dagom e os irmãos sabem o que aconteceu. Não sabem que no dia seguinte aquele posto ídolo estava no chão. E eles voltaram a agarrar e colocar o posto ídolo lá e no dia seguinte já não estava só no chão, estava com o nariz para baixo, cabeça partida. Presença de Deus destrói, ouça, é de tal forma eficaz que ela destrói qualquer Deus estranho contrário a Ele. Qualquer ensino contrário a Ele. Há muitos ensinos, ouça bem, há muitos ensinos nos dias de hoje contrários à palavra de Deus. Ensinos esses que enchem a mente das pessoas e porque as pessoas vivem baseados, ouça, naquela consciência do bem e do mal, ou seja, comendo ainda e bebendo da árvore da ciência e do bem e do mal, em vez de beberem da árvore da vida, as pessoas estão a adotar esses ensinos, esse conhecimento que contraria a vida. Mas nós necessitamos perceber que quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nem tão pouco necessitamos estar preocupados com aquilo que os outros ensinam, porque o ensino deles é desfeito, é anulado, ouça, cai por terra quando nós levantamos bem alto a palavra de Deus. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a destruição de toda e qualquer fortaleza. E ainda mais, Deus até escolhe as coisas viz, as coisas incultas, as coisas que não são sábias aos olhos do mundo para destruir aqueles que são sábios. Aos olhos do mundo, certo? Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, então nós podemos ter a garantia que nós caminhamos em vitória. Há situações difíceis, há dificuldades, há lutas, há provas que vêm até nós, mas nós estamos cheios de bom ânimo do Senhor. E este homem, Golias, veio lá da cidade de Gat, e durante quarenta dias e quarenta noites, diz a Bíblia, que pela manhãzinha e pelo ao interdecer, ele passeava lá no meio do val e ele gritava para o povo de Israel, Deem-me um homem, Deem-me um homem, se eu vencer esse homem, vocês serão os nossos servos. Se esse homem me vencer a mim, nós seremos os vossos servos. E quem é que sabe aqui nesta manhã que aquilo que nós ouvimos pela manhã determina o nosso dia? E também aquilo que ouvimos à noite também determina a nossa noite. Se ouvimos muita gritaria, muita confusão, nós temos um sonho, um sono sobressaltado. Se nós de manhã ouvimos coisas que não são agradáveis, nós ficamos ou tristes, ou abatidos, ou deprimidos, ou angustiados. O que ouvimos pela manhã e o que ouvimos pela noite determina o nosso dia e a nossa noite. E Golias sabia disso. Por isso, pela manhã, ele lançava frases para atemorizar o povo de Israel, tanto pela manhã como pela noite. E o povo de Israel, diz a Bíblia, ficou atemorizado. E aquele não era um povo qualquer, era um exército. O exército está preparado, o exército tem treino, o exército tem determinado tipo de condutas para ficar livre desses ataques, vamos dizer assim, desses ataques à mente. Mas a verdade é que o povo de Israel ficou prisioneiro, com os ataques, com aquilo que Golias falou. E diz a Bíblia, 40 dias, diga lá comigo, 40 dias. E todos nós já sabemos que pelas escrituras o número 40 significa tempo de prova o teste. Ou seja, durante 40 dias, aquele homem pela manhã e pelo interdecer gritava, tem-me um homem, se esse homem me vencer, nós seremos os vossos servos, mas se eu vencer esse homem, vocês serão os nossos servos. E aquela linguagem, durante 40 dias, determinou que o povo de Israel reprovou no teste. Eles ficaram com medo, ficaram atemorizados, estavam ansiosos, não sabiam o que fazer. E então, o povo de Israel diz que ficaram verdadeiramente atemorizados. mas Golias veio de Gat da cidade do deus Dagom, onde havia o deus Dagom, as pessoas daquela cidade adoravam o deus Dagom, mas de repente, no final dos 40 dias, vem um jovenzinho que a Bíblia diz que era Franzino, esbelto, assim parecido aqui com o Nuno, assim, todo XPTO, esbelto, aí, não era como eu, que o de Franzino tem muito pouco. Mas veio Davi de uma cidade, diga lá comigo, Belém de Judá. Belém de Judá. Belém significa casa de pão, casa de suprimento, casa de abundância, casa de prosperidade. Judá significa terra do louvor, terra da exaltação, terra do engrandecimento, terra da adoração. Ou seja, de um lado, nós temos um homem que vem de Gat que adorava o deus Dagom. do outro lado, vem um. Eu ia dizer meia pileca, mas isso não fica muito bem no meio da pregação. Pois não? Mas pronto, eu não digo. Assim, pequenininho, Franzino, ninguém dava nada por ele. Era tão magrinho, tão magrinho, que quando chovia, o homem nem se molhava. Conseguia passar entre os pingos da chuva. Veja, ali está. O chupadinho Davi, mas este homem vem de um lugar onde ele estava habituado a depender de Deus, a ter a provisão de Deus, a força de Deus, a capacidade de Deus e a louvar a Deus. Diz-se, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, Davi louvava, exaltava o nome do Senhor, seu Deus. E ele vinha não na sua força, não na sua capacidade, não na sua inteligência, mas quando ele chega àquele lugar, vê o povo de Israel atemorizado, vê o povo de Israel cheio de medo e aquele homem ali a desafiar o povo de Israel e diz que Davi vai ter consolo e diz, mas quem é que é este incircunciso? Quem é que é este homem? Quem é que este homem pensa que é? Isto é a versão moderna. Quem é que este homem pensa que é para estar a desafiar o povo de Deus? E lá contaram o que é que estava a acontecer e diz que Davi pensou cá com os seus botões. Ele já vai ver. Ele já vai ver. A Bíblia não diz isso. Mas eu vou dizer, a Bíblia diz que Davi foi ter com Saúl e Davi disse ao Saúl eu já derrotei o leão, eu já derrotei o urso e agora vou derrotear o dragão. Isto é para quem percebe do futebol lá em Portugal. A Bíblia não diz mais. Deixemos de brincadeira. Davi vai ter com Saúl e quando chega à presença do Saúl diz, eu vou derrotá-lo. Porque ele vem com aquela força toda mas eu vou contra ele em nome. Diga lá comigo, em nome. Diga mais uma vez, em nome. Esta expressão em nome, ouça bem, é muitas vezes deturpada no meio do povo cristão. porque as pessoas pensam que utilizar em nome de é estar a usar uma fórmula mágica, é estar a usar um padrão de conduta, mas não, em nome de é estar em representação de... Quando nós vamos ter ali na Caixa Geral de Depósitos para ter um crédito bem bom, nós chegamos lá e dizemos assim, nós estamos aqui em nome de Samuel Vicente. Isto fica gravado, isto é para ir por todo o mundo, homem, em nome de Samuel Vicente. E quando nós chegamos lá a dizer, eu estou aqui a representar, eu sou Samuel Vicente, é assinatura garantida. Vocês todos abanduam a cabeça, pois é, pois é. Homens de muito pouca fé. Mas imagine isto, Davi estava ali a dizer, ok, ele quer um homem, ele quer um homem. O que Davi disse é, eu tenho consciência de que eu não sou esse homem, mas eu vou contra ele, contra aquele gigante, a representar alguém que o pode derrotar. Eu vou contra ele em representação do Senhor Deus dos Exércitos. Eu vou contra ele em nome daquele que virá e destruirá os filisteus e toda a sorte de deuses estranhos neste mundo. E nós sabemos a história que Davi perguntou o que é que ganhava aquele que derrotasse o Golias e os colegas disseram logo, olha, ele vai receber parte da riqueza do rei, vai fazer parte da família real porque o rei vai dar-lhe a filha em casamento e ainda a sua família nunca mais pagará imposto. E Davi disse, puxa, o galardão é bom, vou deixar de pagar imposto. Então diz que Davi primeiro soube qual era o prémio e depois foi. E quando foi para combater Golias, irmãos, todos conhecemos a história mas eu quero só, pensemos um pouco como a história bíblica só tem significado na nossa vida se ela for transportada para nós. Se não é apenas história, se não são apenas eventos se não é apenas conhecimento e a Bíblia não é para nós termos conhecimento a Bíblia é para nós vivermos para nós extrairmos Jesus dela e aplicarmos esse Jesus à nossa vida. Por isso é que ele disse vão ter aflições mas tende bom ânimo eu venci eu que estou em vós eu que habito em vós eu que estou convosco todos os dias eu que durmo convosco como convosco descanso convosco estou sempre convosco eu venci é pouca coisa amém às vezes nós precisamos aprender a ter entusiasmo e eu gostava que vocês tivessem mais entusiasmo aqui nesta manhã porque aquilo que Jesus alcançou para nós não foi pouca coisa não foi para nós olharmos é também obrigado Jesus e agora Davi vai e quando Davi vai ele tem a perspectiva correta ele apanha cinco pedras diga lá cinco pedras mais uma vez cinco pedras diga isto com convicção cinco pedras há quem pense que Davi estava a pensar nos irmãos de Golias diz que eram mais quatro então era uma pedra para cada um mas a Bíblia não diz isso nós não temos que pensar aquilo que a Bíblia não diz aquilo que a Bíblia diz é que Davi foi contra ele em nome do Senhor dos Exércitos e para derrotar o nosso adversário por vezes não é a primeira pedrada porque o nosso adversário também sabe insistir e Davi pensou se não for usar a primeira vais à segunda e se não for usar a segunda vais à terceira e se não for usar a terceira ainda vais à quarta porque vou ter tempo suficiente de atirar até à quinta pedra antes de tu chegares até mim e quando a quinta pedra sair já estás derrotado porque eu tenho muita pontaria nenhuma destas pedras vai falhar o alvo tu és grande demais para eu falhar então diz que Davi agarrou cinco pedras diga lá comigo quarenta tempo de prova tempo de teste cinco é o número da graça de Deus tu vens contra mim na tua força mas eu vou contra ti em representação dos senhores dos exércitos ou seja eu vou contra ti não é baseado na lei não é baseado na carne não é baseado na minha força eu vou contra ti baseado na graça de Deus e quando Davi lançou a primeira pedra eu estou a abreviar a história porque quero chegar um bocadinho mais à frente nós sabemos o que aconteceu diz que Golias o desprezou e a derrota do nosso adversário começa no instante em que ele nos despreza ele esqueceu que nós não estamos sozinhos Deus é conosco e se Deus é por nós quem será qual é a doença que é contra nós qual é a pobreza qual é a situação de adversidade o que é que pode ser contra nós mas diz que Golias desprezou Davi e para abreviar Davi olhou para ele olha tu vens contra mim com essa espada com esse barapau vens com a tua força com o teu escudo mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Davi não ficou à espera que as coisas acontecessem Davi não ficou sentado relaxado a Bíblia diz que Davi correu e quando ele corre contra Golias diz que ele atira a primeira pedra vamos supor que isto é a primeira pedra e a pedra não eu tenho que arranjar um Golias porque não posso ser as duas pessoas ao mesmo tempo oh Miguel chega cá falta assim um bocadinho de estrutura mas nós conseguimos imaginar assim mesmo assim mesmo e aqui vem o Golias que para andar só a lança a pontinha da lança dele pesava 7,5 kg a sua couraça 60 kg imagine isso eu quando carrego a minha mala de viagem com 23 já vou curvado agora imagina ter uma roupa inteira só de 60 kg lá vem o Golias e aqui está o Franzininho devia ser ao contrário de facto vamos supor a mente deles fértil nesta manhã então ali vem o Golias e aqui está o Franzinho e quando atira a primeira pedra desculpa se te alejei a pedra bate e não cai isto é o que acontece quando nós atiramos uma pedra a alguém mas quando Davi atirou a primeira pedra a Bíblia diz que a pedra foi bateu na fronte do Golias entrou e cravou-se lá aquilo era um míssil terra-terra sabe porquê? o que era necessário demonstrar é que quando nós estamos na presença do Senhor Deus dos Exércitos todo o pensamento humano é desfeito e é o seu pensamento que permanece para sempre por isso não vale a pena nós termos intentos no nosso coração que sejam contrários aos intentos de Deus não te estribes no teu próprio entendimento está escrito lá em provérbios não te estribes no teu próprio entendimento oh meu irmão deixe o seu entendimento de lado deixe a sua sabedoria de lado deixe a sua mente humana de lado e abrace nesta manhã e tenha a mente de Cristo obrigado Miguel a mente de Cristo na nossa vida e quando nós temos a mente de Cristo há coisas que nós fazemos sem entender mas nós sabemos já qual é o resultado já sabemos que é grandioso glorioso majestoso hoje é um resultado de vitória para cada um de nós então o que é que acontece a pedra vai a pedra dá lá na testa do Golias a pedra entra no Golias o Golias cai por terra e quando o Golias cai por terra Davi fez uma coisa extraordinária Davi não tomou ouça Davi não tomou como garantida a derrota do seu adversário muitas vezes quando nós vencemos uma batalhazinha ficamos todos animados entusiasmados como se ele já tivesse sido derrotado mas não ele só caiu Davi pensou não vai ele levantar-se eu vou arrumá-lo de vez agarrou na própria espada do Golias cortou-lhe a cabeça na nossa própria vida nós necessitamos tomar nas armas que o inimigo usa contra nós para o derrotar as armas da nossa milícia diz a Bíblia não são carnais mas são poderosas em Deus para a destruição de toda a altivez de espírito de todo o pensamento de qualquer coisa que se nomeie estou a acrescentar estou a fazer uma versão moderna de qualquer coisa que se nomeie que seja contrário à vontade de Deus qualquer fortaleza nós derrubamos nós destruímos nós desfazemos essas fortalezas essa altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento nosso Deus Davi cortou a cabeça do Golias e quando corta a cabeça do Golias vai com ela na mão uau os irmãos sabem de onde é que vem o primeiro grito do Tarzan foi ali que o Tarzan foi copiar Davi pôs lá o pé tem que ser assim uau e ali estava a cabeça do Golias e ele vai com a cabeça do Golias e apresenta a cabeça do Golias ó Saúl diz agora o prémio venha impostos nunca mais has de ver eu quero fazer parte da família real e eu quero receber parte da tua riqueza e ali estava ele mas Davi não estava à luta apenas aliás Davi não derrotou Golias apenas para receber prémios Davi derrotou Golias para mostrar na sua casa que o adversário está derrotado ele agarrou e também agarrou na cabeça do Golias e foi colocar a cabeça do Golias na sua tenda Davi a sua mulher seus filhos netos bisnetos trisnetos tetranetes e por aí fora quando se levantavam pela manhã não eram atemorizados quando se deitavam à noite para dormir não ficavam aterrorizados porque eles viam a cabeça do gigante ali o gigante está derrotado o gigante o adversário está derrotado dê-me um homem eu tenho que acelerar porque o tempo voa dê-me um homem Davi faz isso Davi declara que eu e a minha casa servimos a Deus na minha casa não há mais derrota na minha casa não há mais fracasso na minha família não há mais miséria na minha família não há mais intranquilidade o inimigo foi derrotado mas sabe Davi estava ali em representação de alguém esse alguém veio e quando esse alguém veio tinha que mostrar que ele estava mesmo aí representação aliás que Davi estava em representação dele e também que o Golias estava em representação de outrem então a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus até ao deserto onde ele esteve 40 dias e 40 noites diga lá comigo 40 dias e 40 noites o número 40 é o número de teste diga o número 40 é o número de teste é o número de prova e 40 dias e 40 noites a Bíblia diz a Bíblia diz que Satanás agora não era Golias era Satanás tentava Jesus tentou colocar medo tentou colocar insegurança tentou colocar derrota tentou destruir a sua identidade Satanás tentou destruir Jesus mas sabe o que a Bíblia diz no final dos 40 dias diz que Jesus saiu cheio de força cheio de vigor cheio de unção do Senhor Santo Espírito Jesus derrotou Satanás mas Jesus não ficou por ali porque Jesus também não deu como adquirido a derrota do diabo era necessário completar e assim como Davi cortou a cabeça do Golias Jesus foi a um lugar chamado Golgotha que significa também caveira já vou contar-vos o que aconteceu aí mas antes de chegar aí Jesus precisava dizer Davi estava em minha representação cinco pedras diga lá comigo cinco pedras os cinco lugares do meu corpo diga comigo os cinco lugares do meu corpo aonde eu verti sangue e sem derramamento de sangue não há remissão não interessa a ordem agora mas Jesus verteu sangue das suas mãos significa que o trabalho que estava amaldiçoado agora foi restaurado toda a obra das nossas mãos é abençoada eu estou contigo no que quer que tu fizeres isto não é só a promessa de Deuteronômio 28 porque essa estava baseada no feito do homem agora esta é uma promessa de Deus para nós que diz eu já remi toda a obra das tuas mãos o que quer que seja que tu fazes isso é para a tua bênção é para a tua edificação é para o teu aumento é para o teu sucesso é para a tua prosperidade porque eu já remi a obra das tuas mãos se tu tens um negócio mesmo mesmo na porta ao lado ou na porta à frente ou ou sei lá podes estar rodeado de pessoas com o mesmo negócio o teu negócio prospera porque ele já remiu a obra das tuas mãos aquele vem do mesmo produto que tu vendes mas as pessoas são atraídas a ti porque porque foi extermido não é o teu resultado não é a tua sabedoria não é a tua inteligência não é a tua capacidade de falar é a atração de Deus ele atrai o sucesso a tua vida ele atrai o sucesso a obra das tuas mãos Jesus verteu sangue da sua cabeça isso significa meus irmãos que nós temos que aprender a deixar de pensar de uma forma humana e natural e passar a pensar como ele pensa e para nós pensarmos como ele pensa nós temos que saber o que ele pensa e o que ele pensa está escrito o que ele pensa está escrito ele não pensa morte para nós ele não pensa doença para nós ele não pensa fracasso para nós obrigado por isso estás muito escondido hoje o homem não tem que levar um tarião está ali escondido está dorminhou hoje ele pensa o que é bom o que é honesto o que é de boa fama diga lá comigo boa fama a boa fama é algo fantástico todos nós queremos levar conosco boa fama onde nós entramos uau este homem tem boa fama este homem tem bom favor este homem uau é bom ter este homem as pessoas que têm boa fama têm muitos amigos nem que seja só para se aproveitarem da sua boa fama alô é não é os irmãos já ouviram às vezes aquelas pessoas que estão muito complexadas e que são até fracassadas na sua vida mas pelo facto de o conhecerem sabe eu conheço eu conheço o Nuno eu sou amigo do Nuno é um Zezinho falhado fracassado mas porque o Nuno é um homem de sucesso eu conheço o Nuno quem pensas que eu sou eu conheço o Nuno oh tu sabes eu almoço com o Samuel Vicente ai o Samuel Vicente eu almoço com o Samuel fracassado mas está sempre a dizer aos outros o que as amizades que têm que têm boa fama para ver se alguma migalhinha cai para ela mas nós não somos desses tudo o que é bom tudo o que é honesto tudo o que é puro tudo o que é verdadeiro tudo o que é justo tudo o que é de boa fama pensem nessas coisas aí há virtude aí há poder e essas coisas são as coisas que ele pensa as coisas que ele pensa a nosso respeito então Jesus verteu o sangue da sua mente para mudar o nosso pensamento e nós adquirirmos o seu pensamento Jesus verteu o sangue dos seus pés são todo o lugar que pisar a planta dos vossos pés esse é o lugar que eu vos tenho dado não é o lugar que vocês conquistam não é o lugar que vocês obtêm pelo vosso esforço não é o lugar que vocês obtêm porque chegaram lá e são mais fortes do que os outros o lugar que vocês pisam é o lugar que eu vos dei ouça eu vortei sangue para que onde quer que os vossos pés entrem vocês tenham a consciência que esse lugar já é meu já foi remido Jesus verteu sangue do seu lado esquerdo fala-nos do nosso amor não ameis o mundo nem o que no mundo há não ameis o mundo nem o que no mundo há isso fala do amor do homem o amor do homem está muito empenhado em amar as coisas que vê ao seu redor nesta manhã nós necessitamos saber que o amor que existe na nossa vida não é o nosso amor é o amor que ele colocou em nós inclusive já falámos nisso há 15 dias atrás nós amamos a Deus porque Deus nos amou a nós primeiro e ele colocou em nós o seu amor não ameis o mundo nem o que no mundo há nós passamos a amar as coisas que Deus ama amém começamos a viver a desfrutar a ter prazer a ter entusiasmo a ser vibrantes com as coisas que Deus ama Deus ama a vida amém não gritem não gritem Deus ama a saúde Deus ama a vitória Deus ama o sucesso Deus ama a riqueza Ele ama a riqueza vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer eu não estou a dizer que Deus ama o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males mas Deus ama a riqueza dinheiro é a invenção do homem riqueza saiu de Deus Ele é rico em tudo que Ele faz Ele ama a riqueza para nós riqueza não é só dinheiro riqueza é termos vida temos paz temos saúde bem-estar uma família saudável que maravilha é nós amarmos a riqueza e também inclui mais do que suficiente para termos para nós e para abençoar a vida dos outros mais um homem timidzinho não sei porquê mas hoje estás muito timidois Ele foi ferido do seu lado esquerdo Ele foi ferido das suas costas o inimigo quando nos ataca é um cobarde eu vou repetir ele é um cobarde Ele ataca-nos pelas traseiras ataca-nos de costas quando menos esperamos quando pensamos que tudo está a andar bem esse cobarde levanta-se contra nós porque Ele não tem a ousadia de nos enfrentar olhos nos olhos Eu tenho experiência em expulsar demônios de muita gente até o dia de hoje nunca vi um que tivesse coragem de olhar para mim Às vezes eu desafio olha para mim se houver e fazem cara a machucam a vida da pessoa porque eles não têm coragem de olhar para nós Eu até vou fazer aqui uma confissão pública Os irmãos sabem desde há uns anos é esta parte onde eu estou a expulsar demônios já nem uso sequer a expressão em nome de Jesus porque às vezes os demônios estão muito familiarizados com essa expressão e não é novo os filhos de Seva também disseram nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega o que é que eles disseram o Jesus do Paulo nós conhecemos a vocês nem sabemos quem vocês são e bum deram que estariam neles desde há uns anos é esta parte onde eu expulso o demônio eu ordeno sai porque eu sei que eu estou ali em nome de Jesus não preciso utilizar formas utilizo a posição que eu tenho porque estou em representação do Senhor Deus dos exércitos eu lembro-me há muito tempo atrás que um homem vinha aos cultos e ele incomodava todos os cultos e eu disse em nome de Jesus sai no culto seguinte ele lá estava em nome de Jesus sai no outro culto a seguida ele estava chameio à frente e o homem o homem conseguia tocar ouça bem com esta parte aqui no seu rabo veja como ele se curvava de baixa influência demoníaca e um dia eu nunca vou esquecer esse dia aquele homem estava a querer fazer espetáculo e ele disse este tipo está me a perturbar eu saio do púlpito os irmãos sabem eu quero sair como um gigante eu saio do púlpito eu chego ao pé daquele homem eu garro nos homens tu nunca mais faz isso aqui nem Jesus nem meio Jesus nem imposição nem meio imposição imposição era para lhe dar uns papos eu disse tu nunca mais fazes isso aqui os irmãos sabem o que aconteceu um dos homens e nunca mais isso aconteceu a nossa autoridade não está por usarmos fórmulas a nossa autoridade está porque ele verteu o seu sangue e o seu sangue vertido nas costas garante o nosso sucesso a nossa proteção o nosso adversário cobarde miserável está derrotado porque nós estamos protegidos por cima por baixo por lado pela frente por trás ele é connosco nós estamos nas suas mãos e diz ele é o guarda de Israel aleluia ele é a nossa nossa proteção então Jesus verteu sangue nestes cinco lugares a nossa restauração chama-se graça graça e em conclusão Jesus verteu sangue na cidade quando o espancaram foi na cidade Jesus verteu sangue fora da cidade porque ele carregava a cruz e arrastava-se o seu sangue escorria pelo seu corpo e foi vertido fora da cidade mas Jesus também verteu sangue quando estava nos ares uau toda a esfera de influência satânica foi derrotada na cidade e fora da cidade nós declaramos a sua abençoada ao entrar e ao sair abençoado na cidade e no campo não é fazemos declarações destas mas tudo isso é o resultado de Jesus ter vertido do seu sangue e o diabo que era chamado o príncipe dos ares também ficou aniquilado quando Jesus volteu o seu sangue lá na cruz do calvário e o sangue cair ele purificou os ares o príncipe dos ares o Deus deste século deixou de ter o seu domínio quando Jesus declarou está consumado temo homem se eu vencer vocês serão nossos servos mas se esse homem me vencer nós seramos os vossos servos ele estava os gigantes e agora aqui Jesus está dizendo eu sou esse homem e eu venci eu venci eu venci e porque ele venceu nós vencemos ouça porque ele venceu nós vencemos as aflições que os golias da atualidade levantam contra nós as aflições que o diabo e os seus demónios levantam contra nós são ouça ouça são apenas meras questõezinhas porque a cabeça do golias foi cortada e a cabeça do diabo foi esmigalhada Jesus pisou-lhe o crânio Jesus desfez o seu crânio uma pessoa sem crânio só esperneia amém é como as lagartixas quando eu era garoto tinha uma brincadeira mais os meus colegas de ver quem cortava o rabo das lagartixas e nós andávamos ali cavalo quando cortávamos o rabo da lagartixa a lagartixa fugia e o rabo ficava assim vocês não tinham essas brincadeiras é só lá do meu tempo é da pré-história isso é da pré-história sabe era a brincadeira era a brincadeira do nosso intervalo havia muita lagartixa lá em havia então a gente dava cabo das lagartixas e depois no dia seguinte era engraçado que viemos algumas lagartixas com o rabo cortado mas elas estavam vivas mas Jesus não cortou o rabo da serpente Jesus esmigalhou a cabeça da serpente então porque ele esmigalhou a cabeça a cabeça está desfeita o rabo ainda está assim mas a cabeça está desfeita e ele declarou está consumado o homem veio o homem justificou aquilo que David disse e agora o homem está diante de nós para dizer tens aflições no mundo mas tenham bom ânimo eu já venci e a minha vitória é a vossa vitória vai chegar em pé o que quer que seja que se nomeie diante de si nesta manhã meu irmão saiba isto Jesus veio e restaurou a sua glória na nossa vida a glória que o homem perdeu ouça com ouvidos de ouvir a glória que o homem perdeu quando pecou e levou o homem a ficar afastado de Deus destituído separado dessa glória foi restaurada quando Jesus veio e Jesus Jesus declarou pai diga lá comigo eu dou-lhes mais uma vez diga comigo eu dou-lhes e nós e eu recebo diga lá eu dou-lhes e eu recebo Jesus disse pai eu dou-lhes a glória que tu me deste amém não somos uns ezinhos uns miseráveis uns franzinhos nós estamos aqui em nome do senhor dos exércitos portadores da sua glória por isso é que quando caminhamos diz Paulo nós andamos diga lá de glória em glória de glória em glória de glória em glória há lutas há provas há situações de adversidade mas nós temos a garantia porque ele venceu nós andamos de glória em glória de saúde em saúde de sucesso em sucesso de prosperidade em prosperidade de paz em paz a ocasião estava a falar da prosperidade e alguém disse eu não creio nada disso eu disse é por isso é que vivo na miséria homem porque se cresce vivia de uma maneira diferente nós vivemos de acordo com aquilo que nós queremos e nesta manhã nós queremos que Jesus restaurou todas as coisas para nós pai nós declaramos agora em nome de Jesus vida saúde paz prosperidade restauração de relacionamentos quebrados e que destruem a vida do teu povo nós declaramos isso nós declaramos sucesso nós declaramos perdão nós declaramos restauração nós declaramos que o acesso a ti está aberto na vida de cada pessoa aqui nesta manhã e declaramos que a tua glória enche cada coração cada vida declaramos cura cura espiritual emocional física económica cura nos relacionamentos nós declaramos isso esta manhã em nome de Jesus e declaramos que o teu povo vive e caminha debaixo da tua graça amém 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 e amém aleluia 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 todas as artimanhas todas as chiladas o que quer que seja que se levanta contra si o homem veio e já derrotou isso já derrotou isso é um problema é um problema de saúde oh meu irmão receba nesta manhã é um problema oh o que quer que seja não precisa nomear o irmão sabe aquilo que está lá bem bem no fundo do seu coração alguma amarra às vezes as pessoas estão amarradas não esqueça que está no val do louvor e o louvor liberta o louvor restaura o louvor abre as portas das prisões o louvor faz mover os alicerces ouça bem o que quer que seja que o louvor a ficar amarrado preso nesta manhã é movido o louvor liberta receba 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 em nome de Jesus a força a saúde a livremente olha veja ouça o som das cadeias a abrirem ouça o som dos garrilhões a ser quebrados ouça isso na sua vida e declare eu estou livre eu estou livre eu estou livre aleluia nenhuma condenação há para si nenhuma 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 condenação há para si nós declaramos nós declaramos pai teu povo liberto no dia que se chama hoje e ao teu nome rendemos louvor rendemos glória rendemos adoração e recebemos também a glória que tu nos dás por isso nós caminhamos nesta terra de vitória em vitória de glória em glória e os passos que damos são passos firmes em ti sabendo que todos eles nos conduzem ao teu perfeito propósito e a tua perfeita vontade para a nossa vida quem queria diz comigo amém amém a benção do Deus é com a gente amém aleluia aleluia amém